Olá, boa noite. No ar, a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer participou hoje da instalação do Conselho Consultivo do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, responsável por formular prioridades e metas para o setor. A instalação do Conselho Consultivo contou com a presença do presidente Michel Temer. O país está, penso eu, no caminho correto, mas ele se torna mais correto ainda na medida que prestigia a inovação tecnológica, a proteção à pesquisa, isso é fundamental. E por isso que nós temos tomado as providências que estamos tomando. E nós queremos seguir nessa trilha. O Conselho Consultivo será coordenado pelo ministro Gilberto Kassab e foi instalado para dar apoio ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que retomou as reuniões em outubro do ano passado, depois de quatro anos. Integram esse conselho todos os expoentes da comunidade acadêmica, científica, as personalidades vinculadas à inovação, de dentro do governo e de fora do governo. A lei orçamentária de 2017 prevê para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações Um aumento de investimentos em mais de 20%. Nós tivemos no ano passado aproximadamente 4 bilhões de investimentos, esse ano teremos aproximadamente 6 bilhões de investimentos. Também fazem parte do colegiado os presidentes da FINEP, a financiadora de estudo e projetos, e do Conselho Nacional de Estudos e Pesquisas, o CNPq. O grupo vai acompanhar discussões, recomendar a execução de planos e avaliar as metas e prioridades para as áreas científica e tecnológica, com a intenção de fortalecer a cadeia produtiva e gerar empregos. Não há país no mundo que conseguiu superar uma difícil conjuntura econômica sem investimentos e políticas públicas bastante precisas nesse campo, na pesquisa, na ciência e na inovação. Durante o evento, o presidente Michel Temer falou também sobre a necessidade da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que é fundamental, nós temos que debatê-la muito, o palco próprio para debatê-la é precisamente o Congresso Nacional. Nós já ganhamos admissibilidade dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, e agora, no mês de fevereiro, se forma a comissão para o amplo debate da quase revolução previdenciária indispensável para o país. Eu tenho exemplos de países, os senhores conhecem tanto melhor que eu, de países que foram obrigados a fazê-la, ainda recentemente em Portugal, o senhor presidente me dizia que lá, a idade mínima, 66 anos, tiveram que cortar o 10 terceiro salário, lá havia 10 terceiros salários de funcionários e pensionistas, né? Enfim, fizeram uma série de restrições. Nós queremos preparar o futuro, né? Com esta reforma, que volto a dizer, poderá ser até aperfeiçoada no Congresso Nacional, mas é um debate indispensável para o país. O presidente também destacou a aprovação de reformas importantes, como a emenda à Constituição, que limita os gastos públicos, medida que, segundo ele, teve impactos importantes para o país. O fato da chamada responsabilidade fiscal, que nos permitiu, por força do diálogo, uma conexão muito grande com o Congresso Nacional, permitiu, por exemplo, que nós estabelecêssemos um teto para os gastos públicos, porque é preciso dar muita seriedade ao fator orçamentário no país. E foi exatamente isto que permitiu, convenhamos, que num período de seis, sete meses, menos de seis, sete meses, nós viéssemos de uma previsão inflacionária de 10,70 para 6,29, ou seja, abaixo do teto da meta. O que, na verdade, dá, digamos assim, credibilidade, ou pode dar credibilidade àqueles que querem investir no país. E, de igual maneira, a questão dos juros, que estavam ali paralisados num patamar muito significativo, muito alto, e que logo veio, num primeiro momento, 0,50, agora 0,75, e sem querer, naturalmente, dá palpite na área financeira, mas o fato é que, ao longo do tempo, é muito provável que este percentual se repita em várias reuniões do Copom, permitindo que, em breve tempo, nós cheguemos a menos de 10%. E ainda sobre a inflação, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje a expectativa dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses. De acordo com a FGV, os consumidores estão mais otimistas e agora prevêem uma inflação de 7,9%, o menor valor desde janeiro de 2015. No mês passado, esse índice era de 9,1%. Uma pesquisa avaliou os 15 principais aeroportos do Brasil nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. E o período apresentou o melhor resultado das 16 rodadas da série histórica. O terminal de Curitiba foi o mais bem avaliado. A pesquisa sobre a satisfação geral do passageiro fez um balanço do desempenho dos 15 principais aeroportos do Brasil, que são responsáveis por 80% da movimentação total da aviação no país. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, mais de 14 mil viajantes avaliaram itens como infraestrutura, atendimento, serviços e gestão, numa escala que vai de 1 a 5. Na época das Olimpíadas, eu achei que eles deram uma bela, uma melhorada. A gente está bem satisfeita. O quarto trimestre de 2016 teve o melhor resultado na pesquisa nas 16 rodadas da série histórica. 90% dos passageiros consideram os aeroportos bons ou muito bons. O de Curitiba foi o campeão entre os mais bem avaliados. O aeroporto internacional de Curitiba, Afonso Pena, liderou o ranking com 4,72 pontos. Os quesitos mais bem avaliados neste terminal foram o tempo de fila no check-in, a cordialidade e a prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança, a limpeza dos sanitários e a velocidade da restituição de bagagem. Em segundo lugar, aparece o aeroporto de Recife, com 4,54 pontos. Brasília ocupa a terceira colocação, com 4,44 pontos. E o terminal Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 4,39 pontos. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL